Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos no quinto domingo da Páscoa e o evangelho de hoje nos leva de volta para o cenáculo. Jesus está ali se despedindo dos seus discípulos e nessa despedida Ele diz, eu vos dou um novo mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Bom, nessa segunda parte do tempo pascal, a Igreja já começa a preparar Pentecostes, já ficamos com os olhos fixos no domingo de Pentecostes quando o Espírito Santo será derramado em nossos corações. Por isso os evangelhos começam a tomar novamente esse tom de despedida. Por quê? Porque Jesus disse que convém para vós que eu vá para que o Espírito Santo venha. Então, esta realidade de que o Espírito Santo será derramado em nossos corações. Se Jesus, o homem, ou seja, o Filho de Deus encarnado, se o homem Jesus for para junto de Deus. É interessante nós, em primeiro lugar, entendermos esta verdade da fé. O Papa Pio XII, na sua encíclica Mistiti Corporis, ele nos diz com toda clareza aquilo que a Igreja crê já há dois mil anos, que o Espírito Santo é dado por Cristo, ou seja, nós não estamos falando aqui de simplesmente de uma pessoa da Santíssima Trindade. É claro que Ele é uma pessoa da Santíssima Trindade. A Trindade, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho, mas o Filho encarnado, ou seja, Jesus, enquanto Deus que se fez homem, aquele homem, corpo e alma ressuscitado, recebeu um senhorio. Esse é o grande mistério que nós celebramos no tempo pascal. No tempo pascal nós compreendemos que aquele homem, corpo e alma, agora tem um senhorio e que toda a nossa salvação passa pela humanidade de Cristo, Deus que se fez homem. Então, o Espírito Santo só é dado pelo Cristo ressuscitado na medida em que o Cristo ressuscitado assim o quiser. Então, esse é o primeiro ponto importante, definido e definitivo da nossa fé católica. Segundo ponto que o Evangelho hoje nos faz refletir, que é a realidade do amor. Bom, o amor aqui é uma realidade que é dom de Deus, dom do Espírito Santo. Então, o Cristo ressuscitado nos dará ao Espírito Santo que nos torna capazes de amar, porque se nós perdermos isso de vista, nós não estamos entendendo nada do Evangelho. Sabe por quê? Porque Jesus dá um novo mandamento. Esse novo mandamento, se você não entender direito, ele, na verdade, é um novo peso, é um peso a mais, é um peso terrível, porque Jesus diz assim, amai-vos uns aos outros, isso já tinha sido dito, mas ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Nossa, isso é um peso terrível. Como é que eu vou ser capaz de amar as pessoas do jeito que Jesus morreu, morrendo na cruz, se entregando, amando daquela forma radical? Isso é um peso terrível. Ora, nós só seremos capazes de realizar esse amor heróico e maravilhoso se nós recebermos o Espírito Santo. E esse é o segredo do cristianismo. Ou seja, ele nos dá um novo mandamento, mas o novo mandamento que nos é dado, nos é dado porque o Espírito Santo nos é dado, nos é dada a força de amar, a possibilidade de amar. Então, é assim que a coisa funciona, é assim que nós temos essa graça, a graça de amar. Gostaria de recordar uma outra coisa. Aqui, Jesus está usando a palavra agape, o amor cristão, o amor propriamente cristão, caritas, em latim. Esse amor cristão, ele tem uma característica especial, ele é um amor de amizade com Deus, com Deus. Então, veja, não é simplesmente que Deus me ama, mas é que eu correspondo ao amor Dele e faço tudo por amor a Ele, é um amor de amizade. Então, eu retribuo a Ele. Então, quando eu vou amar o irmão, eu devo amar o irmão como retribuição ao amor de Deus. Por quê? Porque, é claro, Deus não é alguém que precisa do meu amor. Não é? Então, o próximo é o lugar e a ocasião de eu manifestar o meu amor por Deus. Ou seja, Deus me ama com amor de misericórdia. Eu quero retribuir, mas como é que eu vou ter misericórdia com Deus se Deus não é miserável? Se Deus não tem miséria, se Deus é riquíssimo. Bom, para retribuir esse amor, Deus me dá o sacramento do irmão. Então, agora, eu posso ter misericórdia para com o irmão, retribuindo a misericórdia dele. Então, amai-vos uns aos outros como eu vos amei, é a forma de retribuirmos na força do Espírito Santo o amor maravilhoso com que Cristo nos amou.